Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover e dessa vez a gente vai falar sobre o capítulo 289 do mangá, como a gente sabe. O Asta está enfrentando agora demônios de ranking superior e ele aparentemente havia derrotado o Nama. Mesmo assim, este foi o demônio que o Vais havia mostrado seu poder, mas Lilith ainda tem muita força para demonstrar nessa grande batalha. Então o Asta continuará enfrentando demônios de ranking superior. E a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui neste vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes no vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera, então como a gente sabe, o Asta se demonstrou muito poderoso na sua batalha contra Lilith e Nama. Na sua primeira parte daquele confronto, ele facilmente demonstrou como a antimagia havia superado as magias dos demônios de ranking superior, destruindo completamente qualquer ataque mágico de Lilith e Nama. Mesmo assim, aquele confronto ainda não chegou ao fim. Pois como vimos aparentemente, quando o Asta utilizou a Metisuma no Tsurugi, ele conseguiu, de alguma forma, destruir todas as magias ao seu redor. Isso através da antimagia que emanou para várias direções da espada. Algo muito parecido quando o Asta estava utilizando seu poder para acabar com maldições. Dessa vez, ele utilizou aquilo para destruir as magias demoníacas de Lilith e Nama, mesmo assim, aquele confronto ainda não havia chegado ao fim. Como a gente sabe, o Asta conseguiu atingir Nama e o mangá indicou a sua vitória. Mas aquele pode não ter sido o final daquele confronto. E a gente vai falar sobre isso aqui agora nas nossas previsões do capítulo 289. Galera, como a gente sabe, Lilith aparentemente não mostrou o seu poder. Como a gente viu, todos os ataques centrais estavam sendo feitos por Nama. Esse demônio sempre foi aquele que atacou o Knight e também foi aquele que mais atacou o Asta neste momento, enquanto Lilith ficou um pouco para trás. Mesmo assim, logo de início, a gente viu que quem havia tomado a frente naquele confronto foi Lilith. Então, realmente, tudo indica que Lilith realmente tenha mais poder que Nama. E até como a gente já viu fazendo uma pesquisa sobre as referências para a criação dos personagens, Lilith realmente tinha mais poder. Inclusive, nas referências, Lilith teria criado Nama. Então, realmente, o mangá agora dá para a gente a possibilidade do Asta passar por uma maior dificuldade neste confronto agora, mesmo tendo os poderes da anti-magia. Afinal, ele precisa atingir a magia para cortar. Mas se Lilith tiver muito poder mágico e possa emanar muita magia, seria impossível dele continuar avançando e a gente não fica apenas nisso. Afinal, a gente sabe que este confronto está durando. E com a duração do confronto, o Asta tem pouco tempo para continuar utilizando a anti-magia. Ele não consegue manter aquela transformação por mais de 5 minutos e 1 minuto já se passou e o próprio poder avisou para ele sobre isso. Então, ele não só tem que se preocupar numa maneira de vencer aqueles adversários, como também no tempo que tem para fazer isso, o que aumenta ainda mais a dificuldade. Isso mostra para a gente que existe a possibilidade do Asta perder aquela transformação naquele confronto e, a partir daí, ele precisar de ajuda para lutar. Acontece que, antes disso, obviamente, ele já deve utilizar o poder da anti-magia, talvez, para confrontar Lilith. Isso porque, como eu disse nas referências, Lilith havia criado Namá. E como a gente já está imaginando há um bom tempo, pode ser que, talvez, Lilith e Namá se unam, sim. Os demônios se juntem criando uma nova forma, uma nova transformação unindo o poder de gelo e o poder de fogo. Dois elementos que, como a gente sabe, são elementos compatíveis ao mesmo tempo que opostos. E não só isso também. Como o autor de Black Clover deixou algumas pistas sobre essa possível união. Afinal, os braços mágicos, as máscaras e também os chifres de Lilith e Namá são opostos. Ou seja, é como se eles realmente se completassem. E a gente pode ver algo assim numa transformação que uniria os poderes dos dois, principalmente agora que o Asta aparentemente venceu Namá. Só não dá para saber se eles já vão utilizar este poder, se eles já vão se unir, se eles realmente tiverem essa transformação. Ou se o autor vai guardar isso para um ponto onde o Asta esteja quase vencendo Lilith. Ou que a sua transformação da magia de união ao lado de Lieb esteja chegando ao fim. E é aí, neste ponto apenas, que a gente conseguiria ver a chegada dos outros membros dos touros. Afinal, como a gente sabe, todos estão indo diretamente para aquele castelo. E eles disseram que o Asta se apressou e foi na frente, mas também já estavam se aproximando. E o autor quis mostrar isso para a gente. A nova chegada dos outros membros do esquadrão. E então, existe a possibilidade de no final do próximo capítulo, ou talvez logo no início eles já chegarem. Mas eu acredito que seja mais no final quando a transformação do Asta estiver chegando ao fim. Quando os outros 4 minutos ou 3 minutos restantes acabarem completamente. Aí sim o Asta vai precisar de ajuda para continuar aquele confronto. Pois aparentemente ele fica esgotado quando acaba a transformação de anti-magia. Não só isso também, como ele está enfrentando um demônio de ranking superior. E ele precisa do máximo do seu poder para isso. E enquanto isso, o único que está ao seu lado neste ponto é o Knight. Mas o Knight não pode continuar aquele confronto, ele não pode continuar lutando. Afinal, até este momento. Mesmo ele ainda tendo o poder demoníaco para utilizar, ele não está em condições de entrar em um confronto. E isso mudaria completamente, como a gente sabe, com a chegada da Grey. Que como eu já disse para vocês, tem o poder para curar com a sua nova magia. Mas voltando ao principal. Neste momento o Knight também já disse da importância dos outros membros dos touros. Na verdade ele queria que o próprio Asta já fosse atrás da Tríade. Ele falou para o Asta que a Tríade precisava ser vencida imediatamente. A ponto dele mesmo preferir ficar ali caído. E enfrentando naquele estado os demônios de nível superior. Mas o Asta obviamente ele disse que iria ficar ali e proteger Knight o que ele realmente fez. Mas isso mostra para a gente que a Tríade possivelmente ainda tem uma grande ligação com o portão de Kreeforge. Os três magos do reino de espadas ainda teriam uma grande ligação com o portal. Mesmo o primeiro portão já estando aberto. Afinal, neste ponto alguns demônios já escaparam. Vários de ranking médio, de ranking baixo e também dois de ranking superior. Mas a gente não sabe até agora se esses demônios eles mantêm o portão aberto. Ou se ainda se faz necessário os poderes e a presença da Tríade. Pois foi com eles ali que o Moris conseguiu abrir o portal e também acelerar toda a abertura daquele portão. Para que vários demônios escapassem rapidamente de Kreeforge. Mas a gente não sabe se isso se mantém agora que alguns demônios já escaparam. Ou eles já podem ser completamente vencidos e aí o portal se fecharia. Mas eu acredito que a partir de agora não. O Moris tem que ser completamente vencido. A Tríade também. E aí depois disso ele tenha que atacar diretamente o poder da árvore de Kreeforge com a anti-magia. E assim cortando a árvore de Kreeforge o portal seria completamente fechado. E os demônios não conseguiriam mais escapar do submundo. Mesmo assim então tem muitas batalhas pela frente. Para que Asta e seus companheiros consigam realmente salvar todo mundo dos demônios. E com isso também existe a possibilidade de outros demônios de ranking superior também conseguirem escapar. Afinal Lilith e Namai já escaparam em um tempo recorde. E talvez agora segundo a porta o portão secundário também se abra. E assim um demônio ainda mais forte que aqueles dois escapem. Então independente do modo para o fechamento do portal de Kreeforge. A Noelle já tem que entrar diretamente naquele castelo para lutar contra a Vânica para enfrentar a Vânica novamente. Pois agora a gente viu que a Vânica parece ter total vantagem na sua batalha contra a Ryu e Charlotte. Enquanto isso também a gente já presenciou a grande desvantagem que o Jack está tendo contra o Dante. O líder da trade já demonstrou que agora que está com 100% ele possui mais poder ainda. E com o seu poder anterior ele já estava sendo capaz de superar a Jack. Jack superou seus limites e ele realmente conseguiu segurar o Dante o máximo possível. Mas o próprio Knight já acreditava que ele não poderia o vencer. Agora com 100% isso parece impossível. E então com a chegada do Asta agora tudo mudaria. Ele teria que vencer o Dante mais uma vez. E vencendo o Dante ele poderia salvar o mundo indo atrás da árvore de Kreeforge. Lembrando que bem. A gente está vendo que nesse momento o Asta está enfrentando demônios de ranking superior. E aparentemente ele já venceu um demônio de ranking superior bem rapidamente. Enquanto isso os poderes daqueles demônios. Tanto a magia de fogo demoníaca quanto a magia de gelo demoníaca. Não fizeram grandes efeitos contra o Asta. Na verdade não fizeram efeitos nenhum. Então isso simplesmente significa que ele é mais forte que o Dante já neste momento. Afinal os demônios de ranking superior mesmo sendo a primeira casa. Eles aparentemente já são mais fortes que os membros da Tríade. Mesmo eles tendo contrato com os demônios de mais alto ranking. Afinal eles tem contrato e conseguem 100% do poder demoníaco daquele demônio. Mas eles não devem saber utilizar 100% daquele poder ou suportar 100%. Eles possuem mais poder. Mais poder do que qualquer mago. Mesmo assim eles estão apenas próximos de um nível de demônio superior. Mas no máximo agora com 100%. Eles devem estar em um nível semelhante a Lilith Namá. Afinal a gente realmente viu que o Deck tentou suportar ataques do Dante. O que não aconteceria contra os demônios de ranking superior. Ou seja, o Asta poderia vencer a Tríade. E isso indica que mais demônios de ranking superior devem escapar a partir de agora. Mas o que você espera sobre os próximos acontecimentos do manga de Black Clover. Capítulo 289 e os que vem a seguir. Comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer a partir de agora. Como o Asta vai lidar com esses demônios. E quando seus companheiros finalmente vão entrar no castelo. Noelle e aqueles que junto a ela treinaram a magia suprema dos elfos. E também aqueles que treinaram no reino de Clover. E agora estão indo diretamente para aquele castelo. E estavam anteriormente junto ao Asta. Os touros agora já vão se reunir ali dentro. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, fechou? E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa